a mamãe está fazendo brincadeirinha o que é isso? você sabe que eu não vou deixar para... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Eu sou a Andrea, eu sou a Amanda, eu estou em engajada por dois anos e eu só comei com o flow e tudo vai funcionar para o fim. Você tem um theme? Sim, meu theme é que é a vida é a vida. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada. E nós temos todos os canadinhos, todos os canadinhos. Nós temos um 8-tier cupidinho. Como men talk to dogs. Ei, você é um fio de cara. Como men talk to dogs. Oishie pooshie, oishie gooshie goooohie. Max, help me. Help me get him. Vámonos! Vámonos! Ok, eu me desco. Ok, eu me desco. Eu me desco. Eu me desco. Ok, eu me desco. Ok, eu me desco. Ok, ok, ok. Ok, eu me desco!